Cegredo, sou pingueredo, sou pingueredo A história pra me chegar de amor e paixão Pingueredo é o meu coração E essa beca é quem eu sou A tem cegredo, sou pingueredo, sou pingueredo Pingueredo é o meu coração Alô, Figueiredo! Fiz fora do meu coração! Vamos ver! Cegredo, sou pingueredo, sou pingueredo E o quê? Vem sim senhor, hoje o céu é de lona Vamos a gargalhada Vem! 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 É show, é show, é show. É show, é show, é show. É show, é show. É show, é show, é show. É show, é show, é show. É show, é show. É show, é show, é show. É show, é show.